Singa, Matanpamra, Music Boy, Deu Brothers, Bundy Gouhdiya, Tegedhi, Raakhelli, Tero, Raan, Peer, Meere, Valao Oh 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 Rane Pera Mere Rane Pera Mere Rane Pera Rane Pera Pega bidha nas GTR Rane Pera 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 Vana O O Jepada Pera Sem dílidria Tira, tira, tira Kusbu ghoďi pjyari náche, kota jen tímá yáre 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 Jeho, Jeho! Bajaterba! Music by Deo Brothers Bundi Music by Deo Brothers Bundi Music by Deo Brothers Bundi Music by Deo Brothers Bustaj Music by Deo Brothers Bundi Toe my hands that I saw the g Beck Kusbu ghoďi pjyari náche, kota jen tímá yáre Kusbu hra mene koe hát mahtá pjyari náche, kota jen tímá 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 Amém. É, é, é É, é, é É, é, é É, é É, é, é É, é, é É, é É, é É, é É, é 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